Eu tenho coragem de matar a linha de vocês. Cascadia! Ela vira pro Veritas. Eu tenho um filho! Eu tenho um filho, Veritas! Eu vou usar minha habilidade de novo, arriscar tudo, e vou entregar meu capacete pra Amália de novo. Pra recuperar a vida dela? É. Não é uma vez por jogo? Acho que é uma vez por jogo. Falta pode precisar do capacete ao jogador por uma rodada. É uma vez por jogo, acho que só não coloquei, mas é uma vez por jogo que você pode fazer isso. Mas não tá na ficha, né, man? Ele já roubou toda a estratégia. Ele já roubou toda a estratégia. Pode usar, pode usar. Não, 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 não. Aí você manda com caneta, assim, bem forte. Uma vez por jogo. Uma vez por jogo, vai uma vez por jogo. Você vai recuperar mais um ponto da Amália, né? Não, não, não. Pode deixar, deixa quieto. Tá, então, ok. Voltando, o Veritas Elites. Então eu não tiro, então. Eu tenho um capacete, pelo menos. A gente não tem escolha.